Música Na tarde desta segunda-feira, dia 15, foi lançado no auditório do 32º BPM de Assis o sistema Orion. O sistema é um software de gestão que possui ferramentas operacionais e sociais com acesso disponível a instituições que focam as demandas que colocam a sociedade em risco. O Orion permite o compartilhamento de informações de ocorrências, geralmente registradas pela polícia, entre diversas instituições da sociedade. Possibilita o registro de geolocalização, emissão de relatórios e disponibiliza os conteúdos a instituições interessadas. São cerca de 180 parceiros da rede de proteção social e cerca de 750 usuários cadastrados. Dos 153 batalhões de São Paulo, 94 já utilizam o sistema, o que resulta em mais de 400 acessos diários. O sistema funciona da seguinte maneira. A polícia ou outro órgão, como por exemplo o conselho tutelar, quando vai atender uma chamada, além de atender o que foi solicitado, o órgão olha a ocorrência com uma óptica mais abrangente e observa aspectos como se no local há dependentes químicos, se existem crianças ou idosos em risco e se até mesmo o solicitante tem o que comer, para no caso de um órgão de assistência social poder atender aquele caso. E aqui ao meu lado está o Anderson Garrido, que é um dos autores do sistema Orion, que faz uma integração entre diversas entidades. Conta um pouquinho mais para nós como que funciona esse sistema e quais as entidades que são integradas por ele. O sistema Orion é um sistema que foi desenvolvido pela polícia militar na região de Presidente Prudente, que hoje conta com quase todo o estado de São Paulo já engajado, com alguns modos. e o Sistema Orion vem com a proposta de fazer o compartilhamento das informações justamente para a solução em conjunto. Quando eu falo de solução em conjunto, a gente fala de órgãos da rede, como o CRAS, o CREAS, o Ministério Público, o Poder Judiciário, os CAPES, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que é ligado à Secretaria de Saúde. Ou seja, todos aqueles, de uma forma ou de outra, podem colaborar para a solução dos problemas, que tanto afligem a sociedade. Eu vi durante a apresentação aqui, Garrido, que você falou bastante sobre o Boletim Social. Explica para o pessoal de casa o que seria esse Boletim Social. O Boletim Social, para que todos entendam, é aquele boletim que o policial militar confecciona quando ele é acionado para uma determinada solução de algum caso, mas que nesse momento ele acaba olhando aquele ocorrência com um olhar ampliado, em que ele vê desdobramentos que originariamente ele não veria, mas que ele começa a perceber, por exemplo, que pode ter um atendimento por parte de outros órgãos. E que, de acordo com a informação que ele coleta com essa visão ampliada, ele consegue passar a informação qualificada para que os outros órgãos também tenham uma continuidade para a resolução final daquele caso. Agora eu vou conversar com o Coronel Franco Nassaro, responsável pelo 32º BPM de Assis. Coronel, com a explicação tácita do Garrido, a gente observa que esse sistema é uma ferramenta importante para a integração de diversas entidades, não é, Coronel? Exatamente. Eu comando a região de Presidente Prudente, da qual Assis faz parte, o nosso 32º Batalhão do Interior. Como é uma boa prática já difundida lá em Presidente Prudente, nos 21 municípios que integram o Batalhão, nós achamos oportuno trazer essa boa prática aqui para o Batalhão de Assis, juntamente com todos os policiais militares que estão compreendendo a importância do registro do boletim da Polícia Militar, boletim social de ocorrência. E esse sistema Órion nos permite, então, como você disse, envolver os outros órgãos que podem ajudar na solução de uma questão que não é propriamente policial. mas se não tiver um bom tratamento, uma questão de um abandono, uma questão de divergências entre vizinhos, questão de mobilidade urbana, tantas outras demandas que aparecem junto com o atendimento 190 e que nós podemos dar o direcionamento por meio de um sistema compartilhado, esse é o sistema Órion, para que os outros órgãos nos ajudem nessas outras soluções de questões sociais. E o 32º BPM de Assis, em especial, ele é um órgão à frente de diversos outros BPMs, não é, coronel? Sim, o Batalhão de Assis está em uma condição favorável, nós já estamos há mais de um ano com o Batalhão de Assis integrado ao Comando Regional de Presidente Prudente, foi uma conquista, mas com isso nós podemos investir mais no policiamento da cidade, da região de Assis, com a presença do BAEP, com a Cavalaria, com o Canil, com o Helicóptero, apoiando os trabalhos do 32º Batalhão do Interior. Porque o trabalho da Polícia Militar, o trabalho da Polícia Ostensiva, também é um trabalho em rede, não é, complementar, onde as forças policiais disponíveis vão se somando em camadas de proteção. Agora, trazendo para a inovação, a novidade do sistema Órion, é investir na prevenção, tratando de questões sociais, que surgem no dia a dia do atendimento da Polícia Militar, e que nós precisamos dar um tratamento, uma direção. Nós temos vários casos de tentativas de suicídio, de menores abandonados, avós abandonados, diversas questões de vizinhança, perturbação de sossego, desordens públicas, situações que não chegam a constituir crime, mas precisam de um tratamento, especialmente no aspecto da assistência, da assistência social, e outros órgãos que podem nos assessorar, como o Conselho Tutelar, e tantos outros que podem interferir no encaminhamento social dessas questões. Inclusive o Ministério Público, o Poder Judiciário também, não é, Coronel? Sim, hoje nós tivemos a presença de representantes do Poder Judiciário. O Ministério Público atua muito forte lá em Presidente Prudente, acompanhando as providências dos demais órgãos envolvidos. O registro nasce pelo atendimento da ocorrência por parte do Policial Militar, que registra o perfil social da ocorrência, e esse registro é encaminhado eletronicamente pelo sistema Órion, plataforma internet, acesso controlado, aos órgãos competentes por buscar a solução para essas questões sociais. O Ministério Público, o Poder Judiciário, dá o acompanhamento devido, sem contar que alguns casos podem ser resolvidos por mediação. Então nós temos aí os núcleos de mediação comunitária associados ao SEJUSC, na estrutura do Poder Judiciário, também alguns deles com a participação de policiais militares. Enfim, nós queremos reunir mais atores da sociedade, mais lideranças, mais órgãos que possam, junto conosco, buscar as verdadeiras soluções aos dramas sociais. Se não forem bem tratados, se transformam em crime. E crime traz insegurança. Portanto, é prevenção à segurança pública o que nós estamos propondo e desenvolvendo. Primeiramente na região do Presidente Prudente e agora com maior intensidade aqui em Assis. O Órion foi desenvolvido pelos próprios membros da Corporação de Presidente Prudente, a um custo zero. Já está devidamente registrado e promete ser uma ferramenta estratégica de fomento à inclusão social e de ajuda a milhares de pessoas.